É um prazer imenso a gente novamente estar expondo os nossos trabalhos e nesse momento isso faz um benefício muito grande para a população descobrir o que nós podemos trabalhar aqui dentro e estar na atividade. Luiz, o requerimento que eu faço é o número 5 de 2023 e nesse momento busque informações junto à nossa secretária de educação em relação ao ano anterior, 2022, foi recebido através do deputado Sebastião Rezende um valor, uma emenda parlamentar ao qual é fruto de uma indicação da vereadora Cristiana. Isso é relacionado para compras de equipamentos e instrumentos da fanfarra. E nossos munícipes, muitas pessoas estão aí nos cobrando, querendo saber quando vai estar realizando esse projeto e a gente não tem respostas concretas a não ser a partir do momento que a própria gestão nos apresenta. Então, com o intuito de realmente buscar essa informação, venho pedindo para ela, porque em 27 de julho ela fez uma resposta para a nossa Câmara que até 180 dias estaria na atividade, se fosse tudo possível, ela explica. Mas dentro das situações a gente não viu ainda a movimentação, então buscando essa informação a gente requer nesse momento essa situação. E em breve, quando ela estiver relatada, a gente faz a exposição novamente da resposta. Também tem uma indicação, que essa indicação, eu venho repetindo ela desde 2021, quando foi o início de todos os trabalhos do meu mandato, é uma aquisição de um limpa-fossa para o nosso município ou algum similar, porque nós precisamos nessa situação, pois temos muita umidade em diversos bairros, pessoas com situação vulnerável, não conseguem tirar do seu orçamento o valor para pagar o caminhão limpa-fossa e com isso a gente vê dejetos na rua, incomoda o vizinho, realmente é prejudicial à saúde e precisamos nesse momento desse carinho especial da gestão, ao qual faço novamente pela terceira vez essa indicação, no intuito de poder receber, ser gratificada com a atenção deles, mas não por mim, mas principalmente pelas pessoas que nesse momento precisam, necessitam e os de baixa renda e situação vulnerável são os que mais clamam para nós nesse momento.